Ei gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, aqui é a Rey Hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre eles Livros lidos no mês de outubro, o famigerado conhecido aí como mês do horror Li algumas coisinhas aí dentro do tema, acho que como a maioria das pessoas leitores Acaba selecionando aí umas leituras mais temáticas, né, pra esse mês do Halloween Mas também li outras coisas que não estão dentro do tema, né, dentro do assunto E vou comentar com vocês no vídeo de hoje sobre esses livros Lembra vocês pra deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra que ele chegue a mais pessoas Pra que o YouTube entregue, né, pra novos leitores, pessoas que ainda não conhecem o canal E também te lembro pra você se inscrever aqui no canal, gente, é de graça Se inscreve, ativa o sininho pra você receber notificações em primeira mão Muitas pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas Então, gente, bora lá, vocês estão perdendo tempo Vai, se inscreve aqui e ativa o sininho também E te convido pra me seguir nas redes sociais, links ficam aqui na descrição Instagram, TikTok, canal de novidades do Telegram Já que esse mês a gente tem Black Friday e o Esquenta já começou Já tem muita oferta sendo postada lá no canal de novidades, tá Então fica atento, entra aqui no link Pra você receber em primeira mão, inclusive, os cupons, tá Que cupons esgotam às vezes assim Tem oferta de livro que entra assim, ó De manhã, uma hora depois, já não tem mais Porque esgotou tudo, todo mundo comprou Então não fica de fora, o link tá aqui na descrição Bom, gente, vamos lá então Falando agora sobre as leituras do mês passado Eu quero começar falando sobre a nossa leitura coletiva do mês passado No meu grupo, né, no meu clube do livro Que funciona através do Catarse Se você tiver interesse, o link fica aqui na descrição Tem várias categorias com diferentes recompensas Uma delas, né, tem duas categorias de novidades Que já contemplam o clube do livro E nesse mês, inclusive, nós já estamos organizando Nosso amigo secreto anual de final de ano É sempre muito legal, então Enfim, final do ano é muito bom por causa disso, né As comemorações que a gente faz em conjunto Mas, enfim, lá no clube do livro, no mês passado A gente optou por ler o livro A Última Casa na Rua Needless Que é um livro que entrou no Kingdom Unlimited E no Prime Reading também Se você assina o Prime, você com certeza tem acesso ao Prime Reading Tá? Então você já tem acesso a vários livros Que ficam disponíveis ali pra você Pela sua assinatura e você pode ler por lá Esse livro tá disponível no Prime Reading E se eu não me engano, ainda tá disponível no Kingdom Unlimited também Confere que eu vou deixar o link aqui embaixo Dá uma conferida, vê se tá mesmo Porque, como eu falei, a Amazon tira as coisas assim De uma hora pra outra Então você precisa ficar atento aí, né Às novidades que são postadas lá no canal de novidades Então, é isso A gente escolheu fazer essa leitura Por ter uma proposta que tem um pouco mais a ver com o Halloween Né, com o mês do horror Então a gente votou ali, né E as escolhas dos livros são sempre em conjunto Todo mundo vota, né Eu dou umas sugestões Na verdade, todo mundo dá sugestões Pega uma lista ali das sugestões das pessoas Faço as enquetes lá no nosso grupo O pessoal vai votando E daí os que vão vencendo a votação A gente vai selecionando pra ler E esse foi o livro selecionado pra ler no mês passado Gente, esse livro foi um surto Um absoluto surto A nossa chamada de discussão sobre esse livro Durou mais de uma hora e meia Só de tanto que a gente ficou conversando E pra, assim, início de conversa A galera que começou a ler o livro E já foi comentando lá no grupo Gerou expectativa Até em gente que nem tinha tanto interesse em ler E já quis correr pra ler Porque todo mundo começava a falar desse livro De um jeito que, sim, deixava muita gente interessada Por quê? É um livro que é conhecido por ser confuso Ele tem uma certa confusão Na história E também na forma como a autora Desenvolve, né? Essa escrita Enfim, é um livro confuso Tanto na história quanto na escrita E até mesmo confuso Começar a falar sobre ele Porque Eu até falei sobre isso num vídeo Que eu fiz recente Que foi o vlog de leituras de Halloween Se você ainda não assistiu Vou deixar o link aqui pra você assistir Eu tive uma certa dificuldade De comentar sobre esse livro lá E vai acontecer a mesma coisa Que por mais que eu já tenha falado Nesse último vídeo, né? Mas enfim Aqui a gente vai ter uma história Que vai focar na narrativa de três Na verdade quatro São quatro narrativas diferentes Quatro personagens diferentes A gente tem o Ted Que é um cara bem assim Ele vive sozinho Ele é um solteirão Assim Se descreve de uma forma Como sendo um grosseirão também Ele é bem recluso Vive sozinho Enfim, super afastado Ele tem também assim Pela narrativa da perspectiva dele Você percebe que ele é uma pessoa excêntrica Vamos dizer assim Aí a gente tem esse cara Que inclusive foi suspeito Do desaparecimento de uma criança Onze anos atrás Então quando o livro começa A gente já começa com essa informação De que tá fazendo onze anos Do desaparecimento dessa menina E ele lembra inclusive Da época em que ele foi considerado um suspeito E que a polícia foi na casa dele e tal Então assim Já começa com essa informação Aí a gente tem a narrativa Da Lauren Que é o que tudo indica ali É a filha dele Que é uma criança e tal E a narrativa dela também Já é bem esquisita Assim pra dizer um mínimo Depois a gente tem a narrativa da Olivia Que é a gata desse cara Sim, gente Você tem a narrativa da gata do cara Então você já começa o livro Meio que tipo assim O que é que eu estou lendo? Como assim essa gata tem uma narrativa? Será que é um livro que vai ser sobrenatural? Por isso que a gata tem uma narrativa? Enfim Já começa a ter concatenações A partir dessa informação A partir do momento que você entende O que é a gata que tá narrando E a gente tem a narrativa da Didi Que é a irmã mais velha Dessa menininha que desapareceu 11 anos atrás E aí a gente vai tendo A narrativa de cada uma dessas personagens Cada uma tendo a sua visão De mundo E do que tá acontecendo Essas três primeiras personagens Que se relacionam entre si Pois vivem na mesma casa Convivem umas com as outras E a gente tem essa Didi Que tá ainda né Tipo 11 anos depois Ela tá incessantemente Procurando respostas Para o desaparecimento da irmã Ela quer encontrar a irmã de novo Ela acredita que a irmã ainda esteja viva Ela sente que o poder público ali Tipo os próprios investigadores Eles não estão mais tão empenhados no caso Porque já passou muito tempo As provas que eles conseguiram né Não existiam tantas provas no passado Inclusive pistas né Que pudessem levar a investigação Para algum lugar Então eles meio que estão estagnados nesse caso E a Didi é a pessoa que tá empenhada ali Em tentar desvendar o que aconteceu com a irmã E ela não descansa Ela quer a todo custo Descobrir o que aconteceu com a irmã Em algum momento do livro E a gente vai ver que essas narrativas Elas vão se encontrar em algum ponto Em todo capítulo Surge uma nova informação Uma nova revelação Ou algum acontecimento esquisito Que vão fazendo com que nós Criemos as nossas teorias Do que pode estar acontecendo Tanto com relação à história Quanto com relação a essas narrativas Essas pessoas Tipo qual é a ligação entre elas Por que você tem uma gata narrando O que essa gata tá vendo Que ela tá narrando Que tem a ver com a história do Ted Ou que tem a ver com a história da Lauren Ou que tem a ver com a Didi A gente passa a história toda assim Criando muitas teorias E é já nesse começo assim Tipo nos primeiros 30% do livro Que você já tem várias teorias criadas Pelo menos a gente foi criando lá no grupo Várias teorias Fomos comentando tudo ali Numa empolgação Alvoroço Enfim O livro vai se desenvolvendo nesse sentido E vai sendo bem confuso Não vou mentir pra vocês Tem gente que inclusive Não gosta desse livro Por causa desse teor de confusão Pra mim foi assim Um grande impulsionador Dentro da história Porque eu queria entender Entendeu? E eu queria ver Se o que eu tava pensando Na minha cabeça Era o que realmente Ia se mostrar como verdade Lá no final Ou se é que existiu Uma verdade No final do livro Mas acontece que Mais ou menos ali Por volta de 60% 70% do livro Começam a surgir Várias revelações Várias coisas Que vão te prendendo Ainda mais na história A partir daí É impossível largar Você pega esse livro E lê ele assim De uma vez só Até o final Chegou ali em 60 e tantos por cento Você vai até o final do livro E é uma sucessão De revelações Chocantes atrás da outra Em que algumas teorias Se você teorizou isso Essas teorias vão se mostrar Concretizadas Outras nem tanto Eu confesso que algumas coisas Que eu pensei Que pudessem ser o caso Realmente se mostraram O caso mesmo Foi realmente isso lá no final Mas tinha outras revelações Que eu não vi chegando Entendeu? Eu não tinha previsto E a autora me pegou de surpresa Esse foi um livro Que eu terminei achando A história toda Amarrada de um jeito Muito legal Assim Muito Sabe Não vou dizer perfeito Mas de um jeito Muito inteligente A autora Solta Várias coisas Em cada uma dessas narrativas E ela acabou Tendo que amarrar Tudo isso no final E eu acho Que ela amarrou tudo De uma forma muito Condizente Também achei Que ela foi muito Perspicaz Pela forma como Ela resolveu Trabalhar Trazer essa história E desenvolver ela Até o final Por mais que seja Uma leitura que Para alguns leitores Vai ter uma cadência Diferente Vai ser para alguns Uma leitura mais rápida Mais fluida Para outros vai ser Um pouco mais demorado Para algumas pessoas Talvez seja uma leitura De altos e baixos Com momentos de mais interesse Com outros de nem tanto Para mim Essa leitura foi A mesma coisa do início ao fim Foi muito interessante Para mim Do início até o final Claro que chega lá no final Depois desse momento Em que as revelações Começam a surgir Que tipo assim Sabe A coisa escala De um jeito surreal Para mim Que eu fiquei realmente Presa Não consegui largar aquele livro Mas por mais que cada pessoa Vai ter ali a sua Experiência diferente Em termos de fluidez De leitura De envolvimento e tal Ainda assim Eu acho que Num geral As pessoas que leram E que tiveram Opiniões né No final Opiniões de tipo Ai gostei Não gostei Gostei mais ou menos Ou gostei com algumas ressalvas Todo mundo chegou Eu acho Numa conclusão assim De que foi um livro Que vai trabalhar um tema De um jeito muito interessante O tema principal desse livro A autora trabalha De um jeito muito interessante No final do livro Ela traz ainda umas notas Em que ela acrescenta ainda mais No assunto E serve até mesmo Como uma espécie de Sei lá Texto educativo Para pessoas que são Completamente leidas ao tema E também Todo mundo achou Que foi uma leitura No geral Lá no grupo A maioria das pessoas Achou que foi uma leitura Bem perspicaz Que a autora em si Foi muito feliz Sabe Na forma como ela resolveu Começar o livro Como ela resolveu Trazer essa proposta E como no fim das contas Ela acabou trazendo Um resultado satisfatório Para a maioria das pessoas Sabe Eu acho que não teve ninguém Pelo menos na nossa chamadinha Que detestou Ela não teve uma pessoa Que comentou no grupo Que não gostou do livro Mas ela não pôde participar Da chamada Então a gente não viu As críticas negativas dela Na chamada Mas ela comentou Alguma coisa Tipo que O que fez ela não gostar Do livro Foi justamente o fato De ele ser confuso Parece que fez Uma desconexão dela Da história Então assim É um livro que Como eu falei Bastante gente gosta É um livro que tem Uma avaliação muito alta Por sinal Mas é um livro Que eu acho Que vai ter gente Que vai gostar Mas vai ter gente Também que não vai gostar Eu curti demais o livro E recomendo para quem gosta De trilha psicológico Porque a gente vai ter Um livro que tem Muito essa questão Do psicológico Dos personagens Sendo desenvolvido Mas que é também um drama Eu acho que ele talvez Seja mais um drama Psicológico Do que um thriller em si Porque embora a gente tenha Essa questão do desaparecimento Dessa menina O foco da história Não vai ser na resolução Desse crime Embora esse crime Seja trabalhado Desenvolvido ao longo da história Sim Só que ele não é feito De uma forma muito detalhada Para trazer esse livro E dizer que É um livro sobre um crime Ele não é sobre um crime Ele é mais sobre as pessoas Que foram unidas Talvez Por esse evento Então É só isso que eu vou dizer Tá? Leia o livro Tira as conclusões de vocês Mas de minha experiência Eu gostei demais da história Agora eu vou comentar Sobre uma das minhas Primeiras leituras aí De novembro Não, outubro Eu já tô vivendo Só falando das leituras Desse mês Mas foi a lista Das coisas suspeitas Da Jenny Godfrey Esse livro tava na minha lista De leituras pra esse ano Que eu queria ler ainda esse ano E esse livro pra mim Foi uma grata surpresa Ele também é uma história Que tem um acontecimento No final do livro Que é bastante chocante Uma reviravolta Que eu também não tava esperando E aqui a gente tem Uma espécie de suspense Sim Mas ele é um suspense Eu diria mais leve Mais soft Sabe? Porque ele tem uma proposta Muito parecida Com aquele livro Entre cabras e ovelhas Eu li esse livro Tem alguns anos Faz algum tempo Porém eu De minha lembrança Eu não gostei tanto daquele Quanto eu gostei desse aqui Esse aqui Eu terminei o livro Bastante surpresa Principalmente porque Eu comecei o livro Achando ele muito chato Esse livro aqui Eu comecei os meus capítulos Bem assim Tipo mais ou menos E ele foi me ganhando Lá por volta dos Sei lá 30% E aí A partir daí Foi um livro que eu gostei Pra caramba Principalmente no final Porque é um livro Que ele vai trabalhar É protagonista Que é uma criança A principal personagem Dessa história Acho que ela tem 10, 11 anos Mais ou menos É um livro que A gente parte Da visão de mundo Muito singular De uma criança Essa visão de mundo Que é ingênua Que é muito Inocente ainda Que não vê a malícia Das coisas Que não enxerga A podridão do ser humano ainda E que quando se depara Com isso Com essa faceta Tão horrorosa Que o ser humano pode ter Ela em muitos casos Não enxerga Ou não entende Ou começa a se questionar Ela começa a ter Pelo menos nessa idade Das crianças aqui Nesse livro Ela começa a ter Esse choque Essa noção De que as pessoas Podem chegar Em um nível Muito baixo E aqui no caso A gente tem uma história Que se passa No ano de 1979 Em Yorkshire Na Inglaterra E a gente tem Todo um contexto Que inclusive Que a autora começa A história que é bem político Que envolve a Margaret Thatcher E como a Enfim A comunidade naquela época A sociedade naquela época Existia uma parcela Da sociedade Da comunidade Que via essa mulher Com olhos muito negativos Inclusive outras mulheres Principalmente a tia dela Então a gente vê aqui A tia da protagonista Falando sobre isso Sobre a algeriza Que ela sente Por uma mulher no poder Pela Margaret Thatcher Enfim Várias coisas envolvendo isso No começo do livro Mas assim Mais pincelado mesmo No começo da história Porque outra coisa Que está acontecendo Aqui em paralelo É uma série De assassinatos Que estão ocorrendo Em Yorkshire Pelo serial killer Que futuramente Ficaria conhecido Como o estripador De Yorkshire Se eu não me engano Ele assassinou Três mulheres Ou sei lá Foram várias Enfim A gente tem essa comunidade A gente já conhece A história né Na verdade Dessa comunidade Apavorada Por essa figura Pelo que tem acontecido E a família Da nossa protagonista Que o nome dela aqui Eu já até esqueci gente É a Mive A família dela É composta por ela O pai A tia Que mora com eles E a mãe Que assim A gente entende Que a mãe dela Está passando Por alguma situação Muito delicada Não fica claro Logo no começo Se é uma doença Mas a mãe dela É bem assim Afastada Ela não convive mais Com a família Inclusive por isso A tia foi morar com eles Para poder ajudar Na criação da Mive Porque a mãe dela Está assim Absolutamente Sei lá Ausente de tudo Inclusive da criação Da filha dela E daí a gente vai ver O surgimento Na verdade A eclosão Desse pavor Que a comunidade Começa a sentir Com relação a esse estripador E o pensamento Do pai dela A vontade Do pai dela De eles se mudarem Para outro lugar Para poder começar Em uma outra cidade Já que eles estão Convivendo ali Com uma ameaça E aí a Mive Ela fica muito apavorada Com essa ideia Porque ela tem Uma melhor amiga Que é a Sharon Que é a única pessoa Da vida dela Para quem ela conta tudo É aquela melhor amiga mesmo Aquela pessoa Que é quase uma irmã Que convive com ela Todos os dias Ela se vê Todos os dias Na escola E é basicamente A confidente dela Já que nessa família Ela não tem muito Com quem contar Não tem muitas pessoas Realmente preocupadas Com a infância dela Já que o pai Sai para trabalhar Está sempre também No pub A mãe dela Está ausente Por essa questão Que a gente não entende Exatamente o que é A própria tia dela Por mais que ajude Na criação Não é aquela pessoa Mais presente Emocionalmente Então a Sharon É tudo que ela tem E ela não quer perder a amiga Então ela decide Por conta própria Junto com essa amiga Na verdade Ela induz a amiga A participar desse plano De tentar fazer uma lista De coisas suspeitas Que elas vão encontrando Ali na comunidade Para ver se elas chegam Na... Assim, se elas conseguem Desvendar quem é esse cara Porque na cabeça dela Se elas desvendarem Quem é o assassino Quem é o estripador Ela resolve o problema E ela não precisa mais se mudar Então é a partir dessa ideia Ingênua De uma criança Que a gente vai ter Essa história sendo narrada Com as coisas Que ela vai percebendo Com relação à sua própria comunidade E daí a gente vai ter aqui Vários assuntos Que a autora vai desenvolver Como por exemplo A xenofobia O racismo Sei lá A visão extremista De pessoas Que enfim Tem toda aquela supremacia Sabe aquela visão De supremacia mesmo Isso existia aqui Na comunidade dela também Principalmente contra Uma família De imigrantes Se eu não me engano Ai eu agora já não lembro Mais de onde eles vieram Mas eles são De algum país Do Oriente Médio Não lembro exatamente qual Que é uma família Que é o pai e o filho E o pai Ele tem um mercadinho Da esquina Que é o mercadinho Que a maioria das pessoas Ali da rua Do bairro dela Frequentam E eles sofrem Muito preconceito Tanto o pai Quanto o filho Principalmente por algumas Pessoas mais extremistas Enquanto algumas ali Incluem eles Na comunidade E recepcionam eles De forma mais calorosa Outros ali Vêm neles uma aberração E querem que eles Voltem pro país deles Sendo que tipo assim No caso da criança Ele nasceu na Inglaterra Então ali é o país dele Ele nasceu ali Então assim São várias coisas Que a autora vai trazendo Ao longo dessa investigação Que essas meninas vão fazendo Que fazem com que a gente Reflita muito sobre As questões morais E assim Do ser humano Sabe De se viver em comunidade Então é um livro Que me ganhou muito Por causa disso Porque de forma sutil A autora vai trazer Temas muito importantes E sabe Que fizeram parte Daquela época Mas que a gente vê Que existem Existem ainda hoje Inclusive num momento Muito propício Porque a gente teve agora As eleições dos Estados Unidos E ganhou as eleições Justamente uma pessoa Que fala que vai limpar Os Estados Unidos Dos imigrantes Que vai deportar Sei lá Milhões de pessoas Que estão lá Enfim É um assunto gente Essa questão da imigração É um assunto Sempre muito pertinente Sempre muito atual Porque as imigrações Elas acontecem Todos os anos Por diferentes motivos E ouso dizer Que vão começar a acontecer Quer dizer Já estão acontecendo E vão se intensificar Ainda mais Ao passo que se intensificam Também os desastres climáticos Por conta das mudanças climáticas A gente vê que isso já está acontecendo E isso vai continuar acontecendo Então a galera Que estiver vivendo Em regiões Que estão ficando áridas Secas Ou que estão sofrendo Desmoronamentos Enchentes Essas pessoas Vão em determinado momento Se mudar para outro lugar E aí vai ser um problema Que o mundo do futuro Vai ter que resolver Porque a gente tinha Todas as oportunidades Ou a gente teve Várias oportunidades No caso De mitigar Para que isso não acontecesse Mas a gente não fez Então agora a gente vai ter que Tapar o sol com a peneira Tentar resolver Ver o que vai ser feito Enfim Estou devagando aqui Mas tudo isso para dizer que Esse é um livro que sim Vai partir de um assassino em série De uma espécie de investigação Que essa criança vai fazer Essas crianças vão fazer Mas o foco não é tanto nisso É mais realmente Na questão do ser humano De como o ser humano age Como o ser humano Pode ser podre Em vários momentos Então assim Foi um livro que me ganhou Bastante por causa disso E eu recomendo muito a leitura É um livro que sim Não vou mentir O começo é chato Ele demorou muito Para engrenar comigo Mas eu acabei gostando Bastante da leitura também Recomendo Caso vocês ainda não tenham lido Esse e-book O e-book desse livro Entrou em oferta Em várias ocasiões Nos últimos meses Eu postei no Telegram Postei também lá no Instagram Então é um e-book Acho que mais uma vez Ele entrou em oferta Então fica aí a dica Fiquem atentos Para vocês ficarem por dentro Dessas próximas ofertas Agora, seguindo aqui Porque depois desse livro Eu entrei na minha Coisa de ler livros de Halloween E aí eu comentei No vlog do Halloween Que eu comecei a ler Quando os Adams saíram de férias É um livro que não funcionou Para mim Não estava dando certo Eu estava achando um porra E larguei Não dei continuidade Que eu parei na página 80 Sei lá E já até coloquei ele Para passar para frente E substituindo ele Eu acabei escolhendo Hell House Que é um livro sobre Casa Mal-assombrada Que é essa casa Que foi conhecida como A Casa do Inferno E esse livro Eu fiquei já muito intrigada Porque eu gosto de histórias Assim que a gente vai ter Um elemento que vai ter Um protagonismo No caso aqui a casa Que vai ser uma assombrada Etc E aqui a gente tem a história De quatro personagens Que vão ser convidados Por um ricasso Que é o dono da casa Se não me engano Ele encontrou a casa Mas ele não mora lá Esse cara Ele já está à beira da morte Tem seus, sei lá 80 e tantos anos E ele quer fazer uma investigação Dentro dessa casa Para ter assim Um martelo batido De tipo assim Ela é uma assombrada Ou é só tipo Sei lá Eventos, coisas que acontecem Que a gente ainda não teve explicação Então ele acaba convidando Um cientista Que é um cara que estuda Como é que é? Tem o nome aqui Para Esqueci agora Parapsicologia Eu acho que é isso O nome do negócio Enfim Ele é um cara que Parapsicologia É isso mesmo Ele passou a vida assim Fazendo estudos E enfim Escrevendo E investigando Esses eventos paranormais A partir de uma perspectiva científica Então ele quer explicar Tudo isso Todos esses eventos Que as pessoas atribuem Ao paranormal Ele quer explicar isso De forma científica Tipo assim Não existem fantasmas Gente Tudo tem uma explicação lógica Então o objetivo de vida dele é esse E o dono da casa convida ele Para fazer essa investigação Junto com outros dois médiums Uma médium Que é uma mulher Que inclusive Se eu não me engano Ela é líder De alguma igreja Ali E o livro se passa nos Estados Unidos Só para avisar É no main Ela é Sei lá Pastora Alguma coisa assim De alguma igreja E tem um outro cara Que é um outro médium Que ele esteve presente Em uma outra expedição A essa casa Porque não foi a primeira vez Que vão investigar As coisas que falam Que acontecem na casa Coisa de 30 anos No passado Esse cara tinha ido também Para poder fazer essa investigação E nessa outra ocasião Todo mundo Estava junto com ele Morreu Só ele sobreviveu E agora ele está indo de novo Para receber um dinheiro muito grande Esse povo está indo lá Para fazer essa investigação E lembra que eu falei Que são quatro personagens É porque a esposa do cientista Faz que faz ali na cabeça dele E acaba indo junto Ela insiste para ir junto com ele Então a gente vai acompanhar O tempo que esses quatro Vão passar nessa casa Acho que não dá nem uma semana É mais ou menos No finalzão de dezembro Inclusive eu pego o dia 24 de dezembro Se eu não me engano E a gente tem esse clima De inverno Com neve Aquela coisa do frio Aquela coisa do ermo Porque a casa fica muito afastada É uma casa que Enfim Gigantesca Toda construída lá No início do século XX Então ela tem todos aqueles Aparatos Aquelas coisas assim Que tem muito a ver Com casas antigas E aí a gente vai Aos poucos Junto com esses personagens Conhecendo a casa E também entendendo Quais são as coisas Que acontecem ali Então a gente vai ter assim Muitas cenas de coisas se mexendo Coisas quebrando Coisa funcionando do nada Coisa parando de funcionar E existem algumas personagens aqui Que vão sofrer mais do que outras Os efeitos dessa casa E a gente vai entendendo também Com o passar da leitura Quais são os efeitos dessa casa Sobre as pessoas E a todo instante A gente vai ver ali A médium principalmente A mulher que é a médium Tentando se conectar Com o espírito Que ela sente Que tem naquela casa E o cientista Por outro lado Ele tá ali montando Esperando chegar os aparatos dele Pra ele poder fazer a limpa na casa Que ele falou que A máquina dele ali Que ele desenvolveu Seria suficiente Pra poder fazer uma limpa Em tudo que ele acredita Que tem ali na casa E com o passar da leitura A gente vai vendo Esses eventos Sobrenaturais acontecendo E esse cientista ali Tentando sempre Dar uma explicação lógica E científica Pro que tá acontecendo Então a história Vai seguir nisso Até o final Tem várias cenas Bastante assim Pra quem se impressiona Que vão ser assim Bastante assustadoras O histórico da casa em si De quem foi O fundador dela lá atrás Então a gente vê que Essa questão do horror Ela já vem lá de trás Não só do que tá acontecendo No presente Mas do que acontecia Quando o dono dessa casa Era vivo E aí a gente vai vendo Tudo isso sendo trazido Com o passar da leitura E é claro né A gente vai ter ali O desfecho Que vai pender mais Pra um lado ou pro outro Então você vai precisar ler Pra poder entender O que aconteceu Chegando nessas conclusões No geral Foi um livro que eu achei ok Eu acho que em termos De livro de terror Ele entrega Sabe Ele consegue entregar Um terror que realmente Vai assustar a galera Que se impressiona mais Com essas coisas Porém É um livro assim Que eu não consegui gostar Das personagens A maioria delas Não consegui gostar E a escrita desse livro Não me agrada É uma escrita muito truncada Muito pausada Muito Não sei assim Parece que não tem Aquela escrita que é envolvente Que você vai lendo E parece que você está Naquele lugar Sabe assim Que as descrições Vão sendo feitas De um jeito que te envolve Que você É como se você estivesse Vivendo tudo aquilo Ele é um livro muito truncado E eu não sei dizer Se é a escrita do autor Se tem a ver com a tradução Não sei Mas pra mim Não foi uma leitura Tão prazerosa Tipo assim Prazerosa Quero dizer Porque livro de terror Dificilmente você Ai um prazer Ler aqui sobre fantasmas E coisas voando na parede Sozinho Mas no sentido Tipo assim Eu me sentir conectada Com a narrativa Com a escrita desse autor Ao ponto de tipo assim Eu só ia lendo Sabe Sem ter nada que me incomodasse Eu ia lendo E tinha coisas na escrita Que me pegavam Que me deixavam incomodada Então de um modo geral Foi um livro que eu achei ok Acho que eu dei umas 3 estrelas Pra ele E pra quem gosta né gente Eu já recebi comentários sobre isso Porque eu acho até muito curioso A galera Ah mas você não dá nota pro livro Eu achava que os meus comentários Sobre os livros Já fossem o suficiente Pra você entender Se eu recomendo o livro ou não Ou se eu achei ele mais ou menos E tal Mas a galera tem essa P de nota E assim Eu nunca dei muita bola pra nota né Eu marco lá Na nota Nas minhas marcações de livros Assim por marcar Mas não que seja algo Que realmente assim Eu acho muito valioso Mas ó Já pra quem pede né 3 estrelas Eu daria pro Hell House A lista de coisas suspeitas 4,5 E 4,5 também Pro que eu falei anterior Que é o A Última Casa na Rua Niles Tá Então é isso Então é isso gente 3 estrelas Achei bem Mais ou menos Assim não Pra mim não fede nem cheiro Eu não amei Aí outro Que eu li depois Que eu devorei Porque é uma escrita Muito envolvente Acontecimentos Muito Que te prendem na leitura E você quer Chegar no final logo da história Que é o A Filha Perfeita Da Lucinda Barry Esse livro Gente Como eu posso resumir Assim a minha impressão Sobre ele Bom Como eu disse É um livro fluido É um livro envolvente É um livro que tem uma escrita Muito de boa Pra você começar a ler Assim e não parar mais Aquele tipo de thriller Que tem capítulos curtos Com ganchos Que já te chamam Pro capítulo seguinte Porém Apesar de a história Ser muito interessante Muito intrigante E de você ficar Preso até o final Pra mim Esse livro tem Algumas questões Que não me fizeram Amar ele como um todo Então vamos lá Vamos falar da sinopse Começando sobre A sinopse desse livro Estamos aqui conhecendo Um casal Que trabalha no mesmo hospital O cara Ele é um médico Cirurgião Ortopedista A mulher Ela é uma enfermeira Desse hospital E quando o livro Tá começando Ela fica sabendo Que chegou no hospital Uma criança Em um estado Muito grave E que Ao que tudo indica O que a polícia Tá identificando ali Ela teria sofrido Abuso infantil A mãe dela Foi encontrada morta E não Não encontraram mais Nenhum parente Dessa menina Ou seja Ela foi levada ali Pro hospital Realmente Uma necessidade De cuidados gigantesca E agora também O poder público Através do conselho tutelar Quer dizer Que eu acho Que é conselho tutelar Que pra gente Seria conselho tutelar Envia ali Uma pessoa Que é uma assistente social Que vai ser responsável Pelos cuidados Dessa menina E aí a gente vai Entendendo mais ou menos Qual foi o estado Que essa menina chegou Porque ela vai precisar Fazer umas cirurgias Pra colocar alguns ossos No lugar E quem vai fazer a cirurgia É esse médico cirurgião Que é o Christopher E já no começo Assim que ele começa A interagir com ela Ele já tem uma conexão Muito legal Ela se sente confortável Com ele Confia nele Ele também se apaixona por ela Porque ela é uma menina Muito fofa Muito bonitinha Quando ela chega no hospital Eles estimavam Que ela teria uns 3 anos de idade Mas conforme fizeram Os exames nela Eles chegaram Na conclusão De que ela teria 6 anos de idade Não 3 Ou seja É uma menina Muito pequena Muito mirrada Que também chegou no hospital Meio subnutrida Assim sabe Tipo precisando de muitos cuidados Pra receber a alimentação correta Os nutrientes corretos ali Pro crescimento dela Talvez ela não estivesse recebendo Por isso ela seja pequenininha Mas enfim O caso é que eles vão se conectar Logo a princípio E ele vai fazer visitas pra ela Mesmo depois da cirurgia Ele passa lá pra poder ver ela E ele vai se conectando Com essa menina aos poucos Paralelamente a isso A gente tem também a história Desse casal Que é o Christopher E a Hannah Hannah? É Hannah Eles são um casal que já estão casados Há alguns anos E eles já tentaram engravidar Algumas vezes E não conseguiram E daí fazendo investigações Lá com vários médicos Chegaram na conclusão De que realmente Eles não conseguiriam Gerar um filho E aí a gente tem Ao mesmo tempo Essa criança Que tá conquistando Esse marido Que vai chegar pra esposa E vai sugerir De eles serem os pais Adotivos provisórios Porque tem isso, né? A menina vai receber a alta do hospital E ela vai precisar ser enviada Para um lar provisório Que vai ser designada ali Por essa assistente social, né? Ela vai fazer todo o trâmite De ver se a sua família Está apta a receber essa criança Então ele vai sugerir isso A mulher acaba aceitando E essa menina vai pra casa deles E a partir daí a gente vê A interação deles com essa garota Com uma menina que Obviamente viu vários traumas Que eles não entendem Uma menina que Tem comportamentos muito estranhos Pela forma como Imaginam que ela era criada Porque encontraram ela Inclusive com amarras Então tem uns negócios assim Que tipo Explicam alguns comportamentos dela Ou alguns problemas No comportamento dela Então a gente já imagina A gente já espera Desde o começo Que vai ser necessário Certo esforço Desse casal Ou de qualquer outro casal Que fosse escolher Adotar essa menina provisoriamente Vai precisar um esforço Para poder reeducar essa garota Lidar melhor Com as questões Que ela enfrenta Enfim E eles se mostram Muito dispostos a isso Principalmente a Rena Que em dado momento Vai acabar ficando em casa Com ela Boa parte do tempo Ela acaba tomando Um tempo do trabalho Para poder ficar com essa menina E futuramente Eles acabam também Adotando ela De modo permanente Eles entram com o processo Para adotar ela E aí a Rena É realmente quem vai conviver Com essa menina 24 horas por dia E é a partir daí Que a gente vê A gente começa a ver As coisas estranhas Envolvendo essa garota Não só os problemas De comportamento dela Envolvendo os traumas dela Mas outros comportamentos Muito sinistros Que ela vai apresentar E que Essa mulher que convive Com ela todos os dias Vai ser a pessoa Que vai estar Testemunhando isso Enquanto que o cara Que é quem está fora Quem trabalha e tal E só chega em casa No final do dia E vê uma menina doce Uma menina que se comporta De um jeito totalmente Diferente com ele Vai ter uma dificuldade De enxergar Ou de aceitar Que a menina Aja da forma como age E até mesmo Quando ele presencia Certos comportamentos assim Ele é a pessoa Que enxerga nela Uma síndrome de menina E aqui atrás Está dizendo assim Ela é só uma menininha Não precisa ter medo Tipo assim Será realmente Que ela é só uma menininha A gente precisa ir lendo Para poder ir entendendo Não é mesmo? E assim Esse é um livro Que gerou Eu vi alguns comentários aí De muita gente Que ficou com raiva do cara Pela forma como ele agia E assim No fim No fim de tudo Porque realmente dá raiva Porque quem está convivendo Quem está convivendo com a criança É a mulher E a mulher só quer resolver o problema Sabe? Já esse cara Ele quer resolver o problema também Mas ele entende Que o problema Não vai ser resolvido Assim, sabe? Não é como Se você tivesse Trazido para sua casa Um objeto que você não quer mais E você põe de volta na rua Entendeu? Você tem uma responsabilidade Você virou pai e mãe Vocês viraram pais dessa criança Essa criança agora é sua responsabilidade Você precisa lidar com ela De forma responsável Por mais que os comportamentos dela Sejam extremamente nocivos Em alguns momentos, sabe? Então ele é a pessoa Que tem essa visão mais lógica Da coisa Mesmo porque ele também É muito apegado a ela, né? Então, no fim O que eu acho, né? Tipo assim Dá raiva Dá raiva Porque tipo assim Você se colocando no lugar daquela mulher Você também quer resolver A qualquer custo A qualquer custo Mas o cara Ele tem essa visão mais pé no chão O que eu acho que É o mais lógico Sabe? Que a gente tenha Porque quando a gente está falando De uma criança Que tem comportamentos não Assim, adepados, né? E problemáticos e tal É um problema, né? Que você precisa resolver Você é o pai Ou a mãe dessa criança Você precisa resolver Se fosse um filho biológico seu Você precisaria resolver Do mesmo jeito E aí como que você faz isso? É muito complexo Essa parte da história Pra mim me pegou muito Por ser uma questão muito complexa Porque eu não saberia como lidar Talvez, né? Tipo, terapia intensiva Interna dessa criança Não sei Mas isso, inclusive É uma coisa que esse livro Pra mim peca muito Porque a gente está falando De uma criança Que já chega no hospital Com sinais de trauma Físicos E provavelmente psicológicos E essa criança Ela já deveria ter Um atendimento psicológico No início No momento em que ela Dá a entrada no hospital E a autora Por mais que ela fale, né? De uma terapeuta aqui Outra ali Ela não mostra Pelo menos o livro Não apresenta pra gente Os processos dessa menina De se tratar com terapeutas Quem mais a gente vê Se tratando com os terapeutas São os pais, né? Que eles vão É claro, também precisam Pra poder saber Como lidar com essa criança Os pais precisam sim Fazer acompanhamento psicológico Com essa criança Que talvez, inclusive Precise de tratamento psiquiátrico Mas a gente vê mais os pais, né? Tipo, o movimento dos pais De saber o que fazer com ela Como lidar com ela Do que, de fato Um tratamento Para a criança em si E quando esse tratamento surge Já é muito mais lá pra frente E são tratamentos que Pra mim, assim Eu acho que eles vêm De uma forma muito tardia, né? Esse interesse de lidar Com o mental dessa criança Surge na história De uma forma muito tardia O que pra mim É o que talvez Do meu entendimento Não aconteceria na vida real Ela já começaria um tratamento No momento em que ela Bota o pé no hospital, sabe? E a gente tá falando também De uma criança de 6 anos de idade Que é uma criança que Já lembra de muitas coisas, né? Já entende certo e errado Tanto que pra certas coisas Você vê que ela tem Um entendimento, sim Muito aguçado Então, fazendo um tratamento Psicológico, psiquiátrico Com essa criança Era dois tempos Eles entenderem O que ela viveu antes Mas a gente não vê Nenhum esforço policial Nenhum esforço investigativo No sentido, tipo assim Traz um psiquiatra Um psicólogo da polícia Pra poder fazer um tratamento Com essa criança Fazer uma sessão de terapia com ela Pra entender A origem, sabe? Da família dela Entender o que aconteceu Na casa dela Por que ela foi encontrada Daquele jeito, sabe? Isso não existe Então, assim Em termos de um suspense De um thriller Pra mim foi fraco Nesse sentido, sabe? Foi fraco Em detalhes De informações De coisas que A gente veria, né? Essa questão da investigação Correr Porque a partir do momento Que ela é adotada Parece que a investigação Morre E a polícia tá assim Tipo, ah, beleza Se surgir uma informação aí A gente continua E tal Mas, sabe? Eu senti que Se fosse uma investigação real Não seria feito Do jeito que foi feito E aqui a gente tá falando Inclusive de uma autora Gente, que é formada Em psicologia E é pesquisadora Sobre traumas da infância Então, ela até tem Uma bagagem Pra poder falar sobre o assunto Mas eu acho Que ela poderia ter desenvolvido Muito mais Essa questão psicológica Dessa menina No sentido de, tipo assim Algo que faça sentido Com a realidade Porque crianças como ela Não vou dizer que não existem, né? Obviamente que existe Autora pesquisa Trabalha com crianças assim Então, ela traz aqui Muito da sua própria vivência Com crianças como essa menina Mas, eu acho que São coisas que não aconteceriam Na vida real, sabe? Tipo, a forma como Os acontecimentos se desenvolvem Eu acho que na ficção É uma coisa que deixa a gente presa E revoltada em vários momentos E até que funciona um pouco Funciona um pouco No sentido de prender a gente na história Mas quando você começa A se questionar Tipo assim Por que chegou nesse ponto, sabe? Por que já não tem Uma rede de profissionais Junto com essa família? Aí você começa a Pelo menos pra mim, né? A história começa a decair um pouco Então, é isso, gente É um livro que eu vou recomendar Mas eu vou recomendar com ressalvas Com algumas ressalvas, sabe? Ele é um livro que não é perfeito Pelo menos pra mim não foi Mas foi sim um bom entretenimento Foi um livro que eu devorei De uma vez só Eu vou dar pra ele, assim Umas três estrelas e meia É um livro ok Aí, gente, assim Pra dar uma pausa Nos livros de suspense Porque eu tava lendo Um suspense atrás do outro Eu peguei O Caçadores do Coração Perdido Da Jo Segura Que é uma autora De origem mexicana E esse livro saiu aqui no Brasil Esse ano Não lembro exatamente que mês Mas não tem muito tempo Que ele saiu aqui no Brasil E eu já tava doida pra ler ele E eu falei Ah, gente, preciso de um romance Aí peguei esse aqui E eu também devorei essa história Fiquei presa desde o começo É um romance muito gostoso E que eu curti a história No fim das contas Algumas coisinhas Não me agradaram como um todo Mas é um livro muito gostoso Porque é um romance Que vai acontecer Entre dois arqueólogos Que são inimigos E que vão acabar se unindo Em prol de um serviço Que tá acontecendo ali Que é uma escavação No México No meio da floresta Pra poder tentar encontrar Vestígios Resquícios De um antigo Guerreiro maia Então eles estão lá Fazendo essa escavação Na verdade o cara aqui Que é o Ford Ele foi escalado Pra juntar uma equipe Fazer essa escavação Tem um empregador ali Que tá fazendo muito Por essa escavação E eles já estão Alguns meses Escavando ali O sítio arqueológico Tempão E não encontraram Nada de mais Só que a nossa protagonista Que é a Socorro Mas chamam ela de Corey Ela é especialista A tese dela Foi escrita Sobre esse guerreiro Então ela seria A pessoa ideal Pra estar liderando Essa escavação Só que aí Quando o cara Que inclusive Estudou com ela na faculdade Tem um histórico ali Eles têm um passado Quando ele tá ali Com essa equipe Já há meses Não consegue encontrar nada Ele decide chamar ela E a gente vai entender O porquê Que ele tá nesse trabalho E não ela A gente vai entender Segredos que ele guarda E que ela também Acaba não compartilhando E a gente vai vendo Também a interação Deles dois Quando ela começa A trabalhar nessa escavação Junto com eles também Junto com a equipe ali E a gente vai tendo Informações do passado deles Sendo trazida à tona E a gente tem aqui Personagens que também São professores universitários Ela é doutora Ele também Se não me engano Enfim Tem algum cargo Em universidade E a gente vê aqui Aquele clássico contraste Que difere muito O merecimento Tipo assim A meritocracia Entendeu? Tipo no sentido de Uma pessoa que estudou Isso a vida inteira Que fez uma tese Baseada nisso Que o trabalho da sua vida Envolve né Esse guerreiro Que no caso é ela E que não teve A chance de trabalhar Com isso Que é o trabalho Da vida dela né Ela não teve a chance De chegar até A ser a pessoa Líder nessa escavação Enquanto que o cara Ele conseguiu muito Pelos contatos né Por ele conhecer gente Então aqui a autora Traz muito essa questão Do machismo Dentro da academia E também dentro Desse campo Que a gente conhece Muito pouco Que é a arqueologia né Que é um campo Que a gente tem Eu acho né Assim as pessoas Têm uma visão geral De serem homens Trabalhando né Com arqueologia Com escavações e tal Mas existem muitas mulheres Que também lutam muito Para ter o seu destaque Para ter o seu trabalho Reconhecido Dentro da comunidade né Dessa especialização E a gente tem também Aqui uma questão Que envolve muito O fato de Essa mulher né A Corrie Ela ser uma mulher Muito bonita Muito esbelta Ela é o que as pessoas Olham e chamam Nossa uma gostosa Sabe E aí é muito Do que ela é conhecida Digamos assim Na comunidade É por ser arqueóloga gostosa Entendeu Então tipo assim Ela já fez vários trabalhos Muito legais Já se envolveu Com pesquisas Com escavações incríveis Porém ela sempre É conhecida Não pelo Ela nunca teve Um reconhecimento Assim pelo seu Intelecto Pelo seu trabalho É sempre né Pelos seus atributos físicos E é uma coisa Que deixa ela realmente Muito revoltada Então a gente vê Que a autora vai trazer também Esse tema ao longo da história De uma forma muito interessante E ela vai unir esse casal Também de um jeito muito legal Porque a gente vai ver eles Tipo super isolados No meio da floresta Tendo que conviver Um com o outro Porque né Ela vai contribuir Com a investigação Do qual A escavação no caso ali né Do qual ele é o chefe E a gente vai entendendo mais Também com o passar da história Do porquê que as coisas Aconteceram como aconteceram Por que que ele tomou vantagem De uma coisa Que ele próprio Admite que ela teria sido melhor Né Escalada pra esse trabalho E a partir daí a gente vê né As fagulhas surgindo entre eles Na verdade uma fagulha Que sempre existiu Mas que eles acabavam Deixando abafada Por causa desse ódio né Dessa inimizade que eles têm Desse hate Que eles têm um pelo outro aqui Mas que com o passar da leitura A gente vai vendo as coisas Se desenvolvendo E se desenrolando entre eles E foi um livro que eu gostei Muito por alguns aspectos Porém por outros Eu não Não amei né Não me fizeram amar ele como um todo Eu acho que eu dei umas 4 estrelas Pra essa história Existem alguns pontos nessa trama Que eu acho que A protagonista Que tem seus 35 anos Pra mim agia como se fosse Bem mais jovem Então isso sempre me pega um pouco Por exemplo Tem algumas cenas envolvendo Coisas que essa protagonista Levou por exemplo Pro meio do mato Sabe assim E tipo Eu entendo Que ela ter levado Esses objetos Que sabe eu falar Desses objetos Vocês talvez já entendam Do que eu tô querendo dizer Mas enfim Ela leva isso pro meio do Leva um negócio Nada a ver pro meio do mato Eu entendo até que a autora Tenha trazido isso Como uma forma de tipo assim Mostrar que ela é uma mulher Pra frente né Que assim Se importa com o próprio bem estar Com o próprio prazer E etc Mas assim É aquela coisa que você Para e pensa Isso aconteceria na vida real? Mas aí vai ter gente Que vai falar assim Ah mas se fosse Se eu quiser ver a vida real Eu não leio um livro Gente Pelo amor de Deus Sabe Vamos Põe o pé no chão Levar lingerie Tipo assim Tu não vai levar um fio dental Pro meio do mato? Quem leva por exemplo Um sutiã de renda Que não segura nada Pro meio do mato Entendeu? Assim pra escavar Querida Entendeu? Assim vamos ser o pé no chão Então tem umas coisas assim Que eu fiquei tipo Minha filha sério Mas no geral foi um livro divertido Foi um livro gostoso de ler Eu acho que eu dei umas 4 estrelas pra ele E recomendo pra quem gosta aí de romance Conteúdo adulto você encontra aqui também Tá? Então fica aí o alerta Mas não é em excesso Tá? Existem essas cenas Mas elas não são tantas Mas deixa aqui a recomendação Caso você goste de romance nesse sentido E agora Um romance que eu amei Gente Gostei demais Também devorei Tava com medo Porque muita gente tava falando bem desse romance Eu fiquei assim Quando tem muita gente falando muito bem Eu já fico meio Fico um pé atrás Mas nesse caso aqui Eu vou concordar com quem amou Minha melhor parte Da Hannah Bonham Young Gente Esse livro é muito fofo É um livro com protagonismo PCD A gente tem aqui um personagem O masculino Ele tem uma perna mecânica Não sei se vai dar pra ver aí pra vocês Ele tem uma perna mecânica E ela tem a mão dela Acho que é a mão direita É a mão direita Ela tem uma questão de nascença Que a mão dela não é completamente formada E aí a gente vai ter essa história Que inclusive Gente Deixa eu só dar um parênteses aqui Essa má formação na mão que ela tem É a mesma que a própria autora tem Então muita coisa que a autora traz pra essa protagonista É a sua própria vivência Inclusive com a maternidade Tem uma nota da autora aqui no começo do livro Que ela vai falar sobre como foi pra ela Tipo uma nota que ela escreve aqui no começo do livro Sobre como foi pra ela O choque de descobrir que ela tava grávida E também os novos desafios Que ela teria agora Com o bebezinho Cuidando de um bebezinho e tal E o apoio que ela teve do marido E etc Mas que tipo assim Por mais que tenha sido um novo desafio Pessoas né Enfim Não vou me estender muito nisso Ela escreve inclusive nessa nota Que ela fala isso aqui Eu queria escrever um livro para as pessoas Que já foram prejudicadas pelo medo de errar Não apenas para aqueles de nós Que escolheram ter filhos Ou para aqueles com alguma deficiência Mas para qualquer pessoa Que tenha ousado fazer algo novo E se afastado tanto da zona de conforto Que já nem reconhece sua antiga versão amedrontada Eu queria escrever a história De duas pessoas que se amam tanto Que são capazes de mudar os padrões negativos De pensamento aos quais se apegaram E aceitar suas diferenças Uma história em que o amor é compreensivo Gentil, atencioso, alegre, paciente e bondoso Gente eu posso dizer que isso aqui É exatamente o que você encontra nesse livro Sabe E ela fala inclusive nessa nota Sobre né Os desafios ali Que ela fala eu nasci com uma desigualdade de membros Minha mão direita é menos desenvolvida Assim como a de Win Desse livro que é a protagonista Embora eu tenha passado a vida me esforçando Para que isso não me atrapalhasse Ainda assim enfrentei muitos desafios E com a maternidade Ela já estava imaginando que fossem surgir Novos desafios que ela precisaria lidar Aí ela continua né Sempre treinava sozinha O que as pessoas esperavam que eu fizesse em público Coisinhas simples como abotoar a calça Ou escrever as anotações na aula Passei horas e horas analisando meus obstáculos diários Fazendo pequenos ajustes aqui e ali E planejando meus dias em detalhes Para evitar qualquer constrangimento Até que descobri que estava grávida E de repente me senti completamente despreparada Eu sabia que nada poderia me preparar Para o que viria a seguir E isso me apavorava Então ela acaba transferindo para a sua protagonista Muito da sua própria vivência realmente E a gente vai conhecer a Win Que é essa protagonista de 20 e tantos anos Acho que ela tem 29 se eu não me engano E na noite de Halloween Numa festa em que um casal de amigos dela está dando Uma super festa de Halloween Ela vai acabar conhecendo o mocinho da história Que é o Bo Na verdade o nome dele é Robert Mas o apelido dele é Bo Vai surgir ali Logo de cara Um interesse entre eles Eles vão conversar e tal E nessa mesma noite Eles decidem ter uma noite de sexo casual Daí vai rolar A gente tem inclusive já assim Nas primeiras 30 páginas Rola ali uma cena de Hot Disso vai surgir a gravidez inesperada dessa protagonista Então ela vai se descobrir grávida E tendo que lidar com toda essa situação Tanto com o fato de que ela mal conhece o pai da criança Quanto com o fato de que agora ela precisa tomar decisões E rever toda a sua vida E com isso a gente vai vendo a história dos dois se desenvolver Porque eles agora vão estar unidos Por algo muito maior do que eles mesmos E a gente vai vendo um romance super fofo surgir entre os dois Na verdade um romance que acontece desde as primeiras páginas Porém que por uma série de motivos Por uma série de questões Eles acabam se afastando por um tempo ali depois do Halloween E vão precisar se reencontrar E agora fazer parte da vida um do outro Por causa da gravidez dela Por causa do modo como a vida deles agora vai mudar completamente E gente, esse é um livro super super fofo A gente tem aqui muito da vivência Claro, como eu falei da autora também Que ela passa por personagem de se descobrir grávida De enfrentar os desafios da gravidez De sintomas e tal E também entender o que ela ia fazer com a própria vida Ao mesmo tempo que ela tá conhecendo o pai do seu filho Que ela tá tipo assim Tá, eu vou ter um filho de uma pessoa que eu não conheço Que eu não sei, sei lá, não sei nada da vida dele Então eles vão precisar se conhecer agora E é nesse processo de se conhecer Que a gente vai ver ele se apaixonando E é muito fofo, gente É um livro muito gracinha Se você ainda não leu, leia Que eu acho que você não vai se arrepender Como eu falei, né A gente tem umas cenas de hot sim no começo E algumas no final Mas são poucas, não são muito extensas E no geral eu acho que você vai ter mais cenas de personagens fofos E eu amei demais esses protagonistas Eu me, sabe, me fez suer a ele de um jeito muito Sei lá Gostei demais deles E o protagonista, pra quem já leu Para Sempre Seu Ele passa uma vibe meio Jacob, tá? Então se você gostou de Jacob Não é exatamente igual, assim Mas ele passa uma vibe Então se você gostou Talvez você goste desse protagonista aqui também Recomendo demais, gente Sério, se você ainda não leu, leia Muito fofo, muito fofo mesmo E tem mais, hein Além de ser fofo O livro vai trazer pra você, né Que não convive Talvez seja como eu, né Que não convive com uma pessoa com deficiência Ou não tem, né, uma deficiência Vai te dar uma dimensão muito grande Do que é enfrentar esses desafios E além de tudo Enfrentar o preconceito E a visão das outras pessoas, né Então, muito bom Recomendo E por fim, minha última leitura De outubro Gente, tô ficando sem voz já Mas eu juro que tá acabando Tá o último livro Inclusive gravei uma resenha aqui pro canal Pois eu amei essa história Eu precisava comentar com vocês Em mais detalhes Então, se ainda não saiu Vai sair Eu estou falando de Eu te tubo a bruxa negra Disse além de uma risconde Esse livro tava aqui na minha estante Há muito tempo, gente Sério, anos Encalhado Eu falei, não Agora eu vou desencalhar Inclusive botei ele na minha lista Pra ler ainda esse ano E eu acabei escolhendo ler ele Agora no final Nem tanto por ser coisa de bruxa, né Porque na verdade O livro não tem nada a ver, assim, com Halloween Nem com as bruxas que a gente vê Sendo do senso comum, assim, de Halloween Muito pelo contrário A gente tem aqui uma história Que é uma ficção histórica Que toma como protagonista Uma mulher que existiu na vida real E a Marie Skondé Que é essa autora incrível De Guadalupe Que é um país aqui na América Central Ela narra, né Ela conseguiu acesso a alguns arquivos Da vida da Tituba real E acaba trazendo, né Algumas informações pra esse romance Então ela inventa aí, né Cria a vida romanceada da Tituba Que é uma mulher negra Obviamente, né Bruxa negra de Salem Mas enfim O livro se passa no século 18 Mil, setecentos e pouco E a gente já começa A conhecer a história da Tituba A partir da forma como ela narra A sua chegada ao mundo, né Porque a gente vai entendendo Que ela é fruto de um estupro Que a mãe dela sofreu Num navio que tava Um navio inglês Que tava vindo pra América Central Mais especificamente pra Barbados Então a mãe dela é uma mulher escravizada Foi estuprada E a partir disso, né A gente tem aqui O surgimento da Tituba Então uma vida que já se inicia A partir de uma violência E a gente vê várias outras violências Que vão acontecer com ela Ao longo da sua vida Mas no geral A vida da Tituba É marcada por vários acontecimentos trágicos Partindo, inclusive, ali, né Da perda da mãe ainda na infância Ela vai ver a mãe dela ser assassinada Depois ela vai acabar sendo criada Por uma outra mulher Que vai encontrar ela também na infância Enquanto ela tá órfona De pai e mãe Não tem ninguém pra cuidar dela Essa mulher vai ser a cuidadora dela E vai ser a pessoa Que também vai transferir pra ela Muito dos conhecimentos ancestrais Do seu povo da África Tanto com relação a curas A partir de medicações Da própria terra, sabe Assim, as plantas As ervas Enfim, coisas que ela usava Pra diferentes problemas de saúde E também relacionada aí Ao espiritual Então ela passa muito Dos ensinamentos do seu povo A respeito do sobrenatural E a Tituba acaba aprendendo Muito disso E esse sobrenatural Ele vai se fazer presente Inclusive ao longo de toda a vida Da Tituba Quando ela conversa ali Com os seus mortos Com os seus antepassados As pessoas que fizeram parte Da vida dela Que já faleceram Então a gente tem aí A mãe Tem essa senhora Que também criou ela E tem um cara Que foi como se fosse Uma figura paterna pra ela Por boa parte da vida Ali na infância dela Essa questão do sobrenatural Tá muito presente Na vida da Tituba Desde a infância E aí a gente vai ver A história dela correr Até o ponto Em que em determinado momento Ela vai acabar sendo Novamente escravizada E como uma pessoa escravizada Junto com várias outras Pessoas escravizadas Na verdade, né Tendo ali um senhor Que vai ser a pessoa Que vai ter a posse Dessas pessoas escravizadas Ele vai levar todos eles Para os Estados Unidos E a gente tá falando De um homem Que é um religioso extremista Então a partir desse ponto Do convívio com esse cara É que ela vai ter Inclusive contato Com o cristianismo Entender a figura de Deus Que ela nunca nem tinha Ouvido falar Então ela precisa ser inserida Nessa nova cultura Nessa nova religião E aprendendo aos poucos Como, tipo assim Ir sambando Dançando a música Que os brancos Tocavam pros negros Então, tipo assim Ela acaba se mesclando ali Sem nunca abrir mão Da sua Enfim, da religiosidade Dos seus ancestrais Em determinado ponto Junto com essa família Ela vai acabar parando em Salem Que é o local Onde a gente já teve Várias histórias passando Envolvendo as histórias de bruxas Mas foi uma cidade Ali dos Estados Unidos Em Massachusetts Que, assim Foi conhecida Pelo extremismo religioso Em que absolutamente tudo Para essas pessoas Era bruxa Gente, gato Eles afogavam os gatos De montes Porque para eles Os gatos eram figuras Do maligno E que teriam a bruxa ali Inclusive, os negros Eles são vistos também Como associados ao maligno E a Tituba Escuta isso mais de uma vez E é uma coisa horrorosa De você presenciar Toda a história dela Tem vários momentos Que são de puro horror E nesse ponto Eu acho que Ler no mês do horror Talvez faça certo sentido Porque é um horror Não do supernatural Mas é um horror Do que os homens As pessoas brancas Faziam com as pessoas Negras escravizadas Então, assim Uma coisa realmente Absurda, horrorosa E aterrorizante E em determinado ponto Aqui da história A Tituba vai acabar Sendo julgada Ela vai ser acusada E julgada Enquanto uma bruxa Por conta Não só Das coisas que ela conhece Ali da terra A forma como ela conseguia Curar as pessoas Mas também por ser Atribuída a ela Essa visão de algo Sabe, do maligno E, enfim A gente vê Ela passando por esse momento De ser julgada Inclusive tem textos Do julgamento dela Que estão arquivados Lá em Salém Então foi o que aconteceu De verdade E que a Marie Skondé Usou para poder Criar o próprio julgamento Dela dentro da história Enfim É um livro Muito interessante Muito rico Em detalhes Eu gostei demais De fazer essa leitura Eu gostei demais De conhecer a Tituba De ver, né Pela perspectiva Dessa autora Mais uma visão Mais uma vida Assim Extremamente importante Antimarcante Historicamente Mas que foi importante Marcante por um motivo Tão horroroso E acaba pesando muito Falar sobre tudo Que ela viveu Sobre, enfim As coisas terríveis Que ela e outras Milhões de pessoas Viveram nessa época Tão tenebrosa Da humanidade E que não deixaram De viver coisas Tenebrosas Pessoas negras Até hoje Vivem coisas absurdas Que não morreram Com a escravidão Mas eu recomendo Muito esse livro Inclusive para a gente Manter viva Essa história Não só a história Da Tituba Mas a história De todo um povo Que foi massacrado E que passou Por situações Indescritíveis Por um grupo De pessoas Que se achava Absolutamente superior E até hoje Ainda tem Quem se veja Dessa forma Então recomendo muito A leitura Gente Marcou bastante Gostei muito Foi um dos melhores Do ano com certeza E vou recomendar Muito por aqui ainda Então quem ainda não leu Faça a leitura Finalmente galera Terminei de falar Sobre todos esses livros Eu estou sentindo A minha voz Até com um som Meio esquisito Falei demais Mas eu espero Que vocês tenham Curtido o vídeo Que vocês tenham Ficado interessados Por algum desses livros Comenta aqui Qual desses livros Você ficou querendo ler Se você já leu O que foi que você achou Vamos trocar figurinhas Aqui nos comentários Vou agradecer Aos operadores do Catarse Pelo apoio de sempre Gente Muito obrigada por tudo A gente se vê No próximo vídeo Um beijo grande Tchau tchau